Salve meus amigos! Sejam todos bem-vindos aqui ao canal Rafnick. Hoje o tema vai ser trilhas legais para se fazer de bike aqui em Caxambu. Lugares legais que dá para você andar de bike. E aqui em Caxambu eu vou falar para vocês que tem muita opção para andar de bike. É pessoal, eu ainda não mostrei, mas essa aqui é a nossa bike oficial do canal. E quando tiver que andar de bike, vai ser nesse camelo aqui. Esse camelinho só para apresentar bike para vocês. É uma Peugeot, mas ela já está com um guidãozinho aqui. Ela é uma Peugeot Speed, né? Que era como se fosse a Peugeot lá junto da categoria da Caloi 10. Só que ela está modificada para passeio urbano mesmo, sem ser Speed. Porque eu acho uma bicicleta muito boa para... Eu acho uma bike muito boa para fazer esse passeio, para tornar uma bike de passeio no comum. Botar um banco mais macio e um guidãozinho mais aberto e confortável, né? E como dá para ver que ela está com a pintura original ainda, ó. Eu não vou pintar ela não, vou deixar assim mesmo. Estou do originalzona. Se eu não me engano é 79 essa bicicleta aqui. É bem antiga e está bem inteirona. E essa aqui é a nossa bike aí do canal. O nosso camelinho aí do canal. Ela está com um probleminha aqui na caixa de direção. Parece ser a bilha que já não está muito legal já. Está sem graxa também, ó. Fazendo barulhinho. A gente vai ter que seguir o vídeo com esse barulhinho aí. É, pessoal. Você que não conhece o canal, chegando aqui agora. Esse aqui é o canal Rafni. A gente faz uns vídeos aí falando um pouco de caixambu. E fala um pouquinho aí da nossa vida também. Fala um pouquinho do que a gente faz aí, de algumas coisas. E em breve também postarei várias coisas loucas aqui. Vou mandar um pouquinho o nicho do canal devagarzinho. A gente vai se adaptando e vai vendo o que acha mais legal de fazer aqui no canal. E você que... Se você está aí no canal agora, está vendo a gente. Se inscreve aí e já deixa teu like se gostou do vídeo. Divulga esse vídeo aí para você que mora em caixambu. Divulga aí para o pessoal aqui da região. E a gente está até sempre fazendo vídeo aí. À medida do possível, né? Que a gente vai criando os conteúdos. Então, agora eu estou aqui na Estrada Real. Eu comecei a trilha. Trilha não, né? Aqui é uma estrada mesmo. Que é onde passava a linha de trem. A estrada conhecida, a famosa Estrada Real. Que sai lá de... Acho que de BH, um pouquinho acima de BH. E vem para... Acho que é Ouro Preto. Não sei se me engano. Vou até depois pesquisar e botar aqui na descrição. É... Ela vai parar lá em Paraty. E do Rio de Janeiro também, né? Então, eu peguei essa estrada aqui lá na... Do lado da rodoviária. Onde que era a antiga estação de caixambu. Você vai ter que conviver com esse barulhinho aí. Esse barulhinho chato. É... Eu comecei a pegar essa estrada aqui. E uma estrada... Já começa no meio da... Centro da cidade ali. Na parte plana da cidade, né? Então, é um passeio. Tem muita natureza. Olha só. Olha lá atrás. E tem quilômetros e mais quilômetros de estrada. Que dá para se andar aí. Se você vier passear aqui em caixambu. Conseguir uma bike emprestada. Ou uma bike alugada. Nem sei se aluga a bike aqui em caixambu. Que era uma coisa que faz falta, né? Se quiser vir aqui descansar em caixambu. Dar uma volta. Pô, uma boa opção aí. Se vai um domingão. Final de semana. Você está vindo fazer essa pedalada aqui. Na estrada real. Muita natureza. Muito lugar maneiro para conhecer. Na edição do vídeo aqui. Eu vou procurar lá no Google Earth. No mapa. Ou no Google Maps mesmo. Normal. Vou marcar para vocês lugares aí. Que dá para se fazer trilha aqui em caixambu. E tem várias paisagens maneiríssimas agora. Então, pessoal. Essa aqui foi a partida de onde eu saí aqui. E para ser exatamente essa trilha que eu estou agora. Ali no vídeo. Essa aqui é a estrada real, né? Vou mostrar rapidamente mais ou menos aqui. Como que tem trilha. Como tem trilhas legais para se fazer aqui em caixambu. Aí aqui, ó. Onde eu peguei essa pista aqui, olha. Onde que era a linha do trem. Mais ou menos eu estava gravando mais ou menos aqui, ó. Estava mais ou menos nessa área aqui. Então, pessoal. Aqui, para mim, essa aqui é a parte mais fácil para você andar de bike, né? Que não tem muito morro. Eu costumo vir fazer essa volta aqui, ó. Aí eu pego aqui, ó. Vem até aqui. Entro aqui nessa rua aqui. Atravesso para o outro lado. Aí eu dou essa volta aqui, ó. Uma volta bem grandinha. Não é muita coisa, mas já dá para dar um passeio bem legal. Eu já saio aqui, ó. Eu entro por aqui. Vou por lá. Dá a volta lá. E saio aqui, ó. Do lado do parque. Sendo que isso aqui é uma trilha fácil, né? Igual eu falei. Para você que está visitando Caxambu. É uma boa opção aí. Para você estar fazendo uma pedalada aí legal. Mas se você quiser ir mais longe. Estiver à disposição. Você pode ver aqui, ó. Que tem muitas e muitas e muitas opções. Vai ramificando aqui, olha. Tu vai para vários lugares. Só com estrada de terra. Você tem muitas opções aqui. Para você poder andar aí. Para vários lugares. Muitos lugares aí. Se você quiser fazer um cross-country. Mais aventureiro. Tem a opção aí. Arrodo. Até para o lado também. Aqui do bairro do Vila Verde. Para lá para cima. Tem vários lugares legais. E fora Baipendi. Baipendi tem mais de mil quilômetros aí. Estrada de terra também. Para você poder explorar. E várias cachoeiras. E vários lugares bonitos. Para se explorar aqui na região. Então foi rapidinho. Só para mostrar para vocês. Algumas trilhas. Igual eu falei aí no vídeo. Aqui, ó. Isso aqui também é tudo trilha. Tudo trilha. Eu já fiz essa trilha aqui. Tudinho. Esse lugar aqui é muito bonito. Esse vale aqui. É muito bonito. Eu fui para a cachoeira do pacote. Aí eu passei por aqui, ó. É muito legal isso aqui. Muito legal mesmo. Mas agora. Tem uma parte aqui. Agora que abriu. Que saiu da mata, né. Olha que vista bonita. Que tem aqui, cara. É essa vista que você vai ter, ó. Essa vista de campo. Um ar puro. E dezenas de quilômetros aí de estrada de chão. Para vocês andarem. Sem muitos altos e baixos. Tem, claro, que tem parte que vai ter algumas partes altas, outras baixas, né. Mas sendo aqui que era a parte da linha do trem. Onde que era. Se torna um lugar que não é. Não tem muitos morros. Muito morro íngreme, né. Não tem muita coisa pesada. Trilha mais leve mesmo. E eu estou andando aqui de boa. Com uma bike com pneu fino, olha. Pode ser até uma bike mais comum. Mas é legal você vir já com uma bike aí. Uma cross country. Uma show de bola. E essa aqui é uma das três minhas favoritas. Um dos passeios mais legais que tem aqui na região. Tem muito lugar legal para ir nessa estradinha aqui mesmo. Tem lagos. Tem nascente na beira da estrada também. Que dá para recarregar a garrafinha de água para encher. Porque tem várias coisas legais aqui para se ver. E tirar foto também, né. E sendo que você está tirando onda que você está andando na estrada real, né. Pô, a estrada real é maneiro pra caramba. E vamos dar uma paradinha aqui para dar um zoom lá no Morro do Cristo. Olha aqui para vocês terem uma situada mais ou menos. Olha a distância que eu estou aqui da cidade, ó. Ali é o teleférico aqui de Caxambu. Olha aqui. E aí, pessoal. Se você quiser saber mais alguma informação de Caxambu aí. E tiver alguma sugestão aí para saber. Quiser ver algum lugar específico de Caxambu. Eu posso também estar fazendo um videozinho aí rápido para mostrar aqui no canal. E a maioria das vezes as pessoas que já tem muitos anos fora de Caxambu, né. Que saiu de Caxambu. Quer saber basicamente como que está o Caxambu do jeito que está hoje em dia. Saber se evoluiu alguma coisa, se mudou. E eu posso estar fazendo esse video aí para vocês. Valeu, pessoal. Estou encerrando o video por aqui. Se você curtiu o video, já deixa seu like aí. Se inscreva no canal. Ative o sininho, que é bastante importante também ativar o sininho. E até o próximo video. Valeu. E obrigado a todos aí por ter assistido aí nosso video. Valeu. Até a próxima. Fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho